Se chama Fast Food Ganhe 400 moedas servindo batatas fritas em um mês Ganhe 700 moedas servindo batatas fritas e nuggets em um mês Alcance um tempo de espera inferior a 30 segundos com 20 pessoas no seu restaurante Caraca Como é que dá pause, né? Porque o tempo tá correndo Tá, tá, beleza Deixa eu abaixar minha câmera pra vocês verem as estrelas do meu restaurante Olha lá, nosso restaurante é duas estrelas e meia, chat A gente precisa aumentar as estrelas do nosso restaurante, mano Então a gente vai construir a parede do restaurante primeiro Não dá pra construir Mas com um restaurante pequeno desse, né? Certo? Aí depois ela vai botar a porta Uh, essa porta parece ser uma boa porta, né? Aqui parece porta de ban... Ah, é de banheiro mesmo Tá Tá, então vou botar uma porta aqui Adicione assentos ao restaurante Você pode usar mesas e cadeiras E janelas? Não usa, não? Aê É... Qual que vai ser a cor do chão? O chão tem que ser cor Não, tem que ser cor de madeira Essa cor tá bonita? Essa cor tá bonita, tá, né? Como é que eu vou adicionar mesas e cadeiras? Ah Ó, quanto de dinheiro eu tenho? Ô, eu tenho mó pouco dinheiro agora que eu vi Cadê a cara da bexiga, mano? Cadê a cara da bexiga, mano? Cadê a cara da bexiga? 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 Vendi nada, mano Por que não usas de graça? Gastou dinheiro no chão Tinha chão de graça? Não vi Armário Colocar um prato no seu cardápio requer ter estoque de louças e talheres Todas as louças e talheres são armazenadas em armários Ah Colocar um prato em seu cardápio Calma Batata, cinco batatas Ok Só cinco batatas Uma fritadeira pequena Cadê a fritadeira? Fritadeira Tá Uma tábua de cortar Não dá pra colocar ali Tem outro armário, então Qual que é o processo? O processo é Primeira etapa é Pega a batata, corta e frita Certo? E aí tem que fazer uma bancada Que vai ser Não sei Oi Kenshin Tudo bem? Bom dia Quando as louças e ingredientes chegarem Coloque tudo Coloque um prato no cardápio Ok Ok Vamos chegar tudo Cadê? Pode ir Ah, enquanto isso eu vou colocando mais mesas e cadeiras Mano que tá Ah, chegou Como é que eu coloco uma coisa no cardápio? Até agora eu não sei colocar coisa no cardápio Chegou o caminhão Ah, agora é as batatas Aí chegou as batatas Tá Nenhum prato disponível Ah, batata frita Adicionar no menu Já tem gente chegando Era da Tause Pô, será que tem integração com a Twitch? Deixa eu ver Não dá pra ver Acho que não deve ser não Feliz dia das mães atrasado pra Lisandra também Ah, obrigado, mano Cara, quem que eu vou contratar? A Isabela A Sofia Ou a Isabela Trabalha em alta velocidade, viu? A Isabela Trabalha em alta velocidade Mas ela não é muito boa cozinhando A habilidade de cozinhar afeta Pô, mas a Ava Ela Funcionários atrapalhados vão derrubar e quebrar pratos com mais frequência E agora? Que a qualidade da comida da Ava é um pouco melhor, né? Ah, vai ser a Ava, mano Caraca, olha o tamanho da Ava, mano É gigante Ah, que ela tá flutuando Aí, Ava Olha lá Fazendo batata frita A Ava tá fazendo melhor qualidade do que rapidez É, então Ah, tá sem fazer nada Fritou a batata, beleza Chegando o cliente Enquanto os clientes vão chegando, já vou botando a mesa Já vou botar mais mesa aqui Que tá sobrando espaço Certo? Aí Falta ingrediente Cadê as batatas daqui, mano? Gente, cheio de prato sujo, peraí Meu Deus Tem que lavar os pratos Falta uma lava-louça Cadê a lava-louça? Pronto, agora tem uma lava-louça Meu dinheiro tá acabando, chat Meu dinheiro tá acabando Ingredientes Batata Traz dez batatas aí, por favor Como é que eu faço nuggets 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 Ingredientes Pra ter Tem que ter uma geladeira Nossa Lascou Como é que eu vou ter uma geladeira? Né? Desumano me forçou a trabalhar nesse frio Cara, tá frio pra caramba, né, velho? Bom dia, Johnny Rockoff Tudo bem? Johnny Rockoff Como é que você tá? Tá bem? Cara, a gente podia otimizar, né, mano? Tá meio desotimizada aqui a nossa... Oi, Ju Nossa, quanto tempo, Ju Como é que você tá? Tá, o nosso dinheiro voltou a subir agora, hein? Precisamos melhorar O que aconteceu? Quebrou um prato Mano, eu preciso colocar mais uma fritadeira Tá demorando muito pra fritar Tá demorando muito pra fritar, mano O pessoal tá ficando com ansiedade Olha lá Gente, o pessoal tá ficando com ansiedade Eu só achei que o áudio do jogo tá meio falho, né? Podia ter mais áudio esse jogo, né, mano? Já cortando as batatas Entregando Sei lá, barulho de gente falando Né? Oi, Nata Bom dia Como foi o dia das mães? Falta ingrediente Acabou a batata de novo, velho Cara, a batata não... Para de acabar Bom, o dinheiro pelo menos tá subindo, né? O restaurante tá ficando sujo Compre uma vassoura para seus funcionários varrerem qualquer sujeira de restos de comida Onde que compra a vassoura? Nova resenha A qualidade da comida poderia ser melhor O restaurante tava muito sujo Meu Deus Dá pause aí, mano Gente, vocês tão sujando demais, mano Olha o fal sentado ali Beleza Chegou mais um gerê gotando Voltei Voltei fol milia QSDDS de VCS Vida corrida Mas tu vendo as lives Sempre que dá Oi, Ijo Por que que ele ficou triste? Ninguém quer comer do lado de uma geladeira, né? Cara, eu acho que eu preciso reformular meu restaurante, mano Deixa eu mover Talvez Talvez Mano Não é? Ju! Ô, Ju Obrigado, viu? Deus te abençoe muito, Ju Como é que é uma das coisas Tá corrido? Se tá corrido Quer dizer que tá bom, né? Ah, vassoura Vassoura É, vassourinha aqui, ó Eu acho que eu vou ter que contratar mais um funcionário Faltam pratos? Faltam pratos Traz aí dez pratos, então, mano Como assim que falta prato, mano? Traz frango também Traz oito frangos aí O depósito está cheio E agora teremos o que? Nuggets Adicionar nuggets ao menu Eu vou ter que ter mais um funcionário Eu vou ter que ter mais um funcionário Quem que eu vou contratar? A Mia? Eu fui aceitado na faculdade que eu queria Aquela de educação infantil no Canadá Sério? Nossa, teremos uma canadense aqui no meio de nós Ah, mano, eu vou contratar a Mia, né, mano? Mia, você trabalha pra mim agora, prazer Prazer, Mia Será que eu tenho como maximizar No restaurante? Pra ele atender? Ó, a gente terminou fácil Olha lá Estamos bem, hein? Sete segundos Cinco segundos Seis segundos Dez Eita A renda O depósito está cheio 20 segundos no tempo de espera não é bom, hein? Arruma isso aí, gente Inferior a 20 segundos com 20 pessoas no seu restaurante Mano, como que eu vou conseguir? Mano Nem cabe 20 pessoas no meu restaurante, mano Nem cabe 20 pessoas no meu restaurante Nova zona? Cara, nem cabe 20 pessoas no meu restaurante Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, mano Agora sou quase comissária de voo também Faltam só alguns materiais de sobrevivência na selva Depois prova da ANAC e CMA Caraca Parabéns demais, viu, Ju? Parabéns demais, viu? Gente Como que eu faço pra abrir ou fechar o restaurante? Fecha o restaurante Aí, o restaurante tá fechado Sai todo mundo, mano Sai todo mundo Que eu preciso reformular meu restaurante Dá licença? Sai todo mundo aí Terminem de comer e saiam Aí Agora eu vou reformular meu restaurante Dá licença Se eu colocar assim Não maximiza, não Ó, tem que ser assim Pra maximizar, tá ligado? Tá vendo? E agora? E agora, José? Eu tô com seis lugares só É o máximo que cabe no meu restaurante, mano Seis lugares E agora? E agora, hein? E agora? Tem como aumentar o tamanho do restaurante? Não tem Essa porta aí Tá ruim Deixa eu trocar a porta de lugar Botar ela onde? É que não tem onde botar, né? Vou deixar por enquanto, tá? Por enquanto Subir andar Dá pra ter mais de um andar Eu deixava aí e mudava as mesas pra outra parede Você pode Você pode Aí a gente bota a porta aqui, certo? Aí a gente bota a porta aqui, certo? Olha Ó, deu pra aumentar Dá pra fazer um andar só de mesa e outro a cozinha? Então, é que eu não tô sabendo onde que faz andar Ah, peraí Ah, peraí 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 Pera Não dá Comprar terreno Ah Ah, agora é outra história, né? Comprei mais terreno aqui, ó Ah Agora é outra história Nossa, agora é outra história, gente Peraí Agora sim É outra história Dá até pra fazer assim, ó Comprei mais terreno aqui Tá ligado? Mais uma parede aqui Certo? É que a gente pode Não pode gastar todo o dinheiro, né? Se não Certo? Aí a gente tem que fazer o quê? Essa porta tem que ficar bem no centro Tá certinho, ó A gente Leva a cozinha lá pro fundo Agora E se eu vender isso aqui, na verdade? Ó Eu deixo essa daqui só pra cozinha, mano Ó Aqui vai ser a nossa cozinha, chat Pessoal entra aqui pelo meio, tá ligado? Aí A gente precisa pintar o chão Qual que é o chão que eu tô usando? É esse aqui, né? Pronto É melhor fazer a mesa encostada na parede assim Ou coloca a cadeira ali atrás, né? Que isso exploda Quatro mesas de quatro? Assim? Tem que precisar dar um espacinho, né? Tem que caber vinte pessoas no restaurante, mano Ó Quatro, oito Ah, tá É, vai dar Eu boto de dois aqui, ó É É melhor de quatro? De quatro é melhor? Entendi Deixa eu botar as janelas, né? Importante, mano Janelinha importante De quatro é melhor do que a gente Tchau 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 As janelas da cozinha na verdade Pode ser Diferente né Elas podem ser essas redondetas aqui Pra ninguém ficar vendo O que tá rolando na cozinha Né Né De 4 é melhor pra 20 comer É que a gente precisa de 20 comendo Ó Fica um corredorzinho aqui no meio Pá certinho, tá vendo Perfeito Perfeito, aí a gente bota o que O dinheiro tá acabando Gente, o dinheiro Tem como fazer empréstimo Falimo Falimo Eu acho que a gente faliu E falta... Mano, cara Vamos recomeçar Vamos recomeçar Gente, falimos É oficial A gente faliu É oficial É oficial A gente faliu O chat É Vamos recomeçar Vamos recomeçar então Mano Não, a gente vai conseguir 3 estrelas Não, esse aqui Todo jogo é pra falir a primeira vez Né mano A primeira foi pra falir Mas a gente já vai Né Né A mulher reclamando que não tem o que fazer Só em jogo mesmo Então vamos lá A gente já sabe mais ou menos Como tem que ser aqui Certo Já sabe mais ou menos Como é que tem que ser o processo aqui 1, 2, 3 Então aqui é a porta Certo Aqui tem que ser a porta Beleza Ah não Eu quis dizer As primeiras do fal Como é que é As minhas primeiras o que As minhas primeiras partidas Sempre falindo Essa é verdade Não tem que me enganar não Tá Aí Eu nem vou gastar dinheiro Pintando o chão agora Tá Porque o importante agora É juntar dinheiro Tá certo Então vamos fazer o investimento Aqui das mesas Certo 1 Ops Beleza Você deu um passo maior Que as pernas É Eu não fui calmo Tá ligado Mas o jogo é legalzinho Eu só tô achando assim Cadê os sons do jogo Mano Parece que o jogo tá morto Tá ligado Esse som de passarinho Aí não me ajuda em nada Meio silencioso Meio silencioso É então Meio silencioso Esse jogo aí Não curti tanto assim não O silêncio Sabe por quê? Porque às vezes Chat No silêncio da noite Eu fico aqui Pensando em Nós dois Oh yeah Às vezes Eu acordo Acordado Cansado Cansado Eu fico sim Eu fico depois Oh yeah Ah Agora O processo tá Avançado Aqui no gameplay Olha que gameplay avançado Aí a gente tem que fazer Encomenda de prato Nós tem que Cabe quantos pratos Aqui dentro? Eu não sei quantos pratos Cabe mano Pra ser honesto Eu quero encomendar Dez pratos Ah Cabe dez pratos Chat A gente vai ter que ter Mais uma dessa Depois mano Aqui cabe prato? Oh Se a gente diminui O tempo de preparo Aumenta a qualidade Hum Entendi Levei um susto Achei que ele ia falar Que acordava molhado Hã? Tem xixi na cama? Tô fazendo xixi na cama Eu quero doze batatas É o máximo né Tá doze batatas Aqui vai guardar o que? Batata Nada de guardar outras coisas Aqui guarda só batata Mano Aqui vai guardar frango Tá? Guardar frango Beleza? Eu já posso comprar frango Inclusive? Posso Oito franguinho Beleza Agora é só contratar Quem que a gente contrata? Andy Andy é Atrapalhado Cozinhando Que tem uma Ó Apesar de ser atrapalhado Cozinha com uma boa velocidade Uma boa qualidade Entendeu? Tô desempregado Tô falando de tu Para de contar Tuas histórias Usando os outros de exemplo Eu nunca acordei molhado Mano Só algumas vezes Mas ó É setenta e nove por mês Ah Tranquilo Não tem problema Ter um funcionário qualificado Pra trabalhar na sua empresa É que o Paul e o Daniel Não tá muito legal Aqui ó Tem uma velocidade boa A gente pode contratar E cadê os clientes Que não vem na loja? Contratei logo dois E não tem cliente Chat Ah é que não tem nada no cardápio Por isso Ah e faltam os pratos Chegarem Pra adicionar no cardápio Tem que ter o produto O material Falta batata Que tipo de The Sims é esse? É um Tastemaker O nome Adicionei ao menu E vou adicionar ao menu Pronto Adicionei tudo ao menu Agora só falta os clientes chegando Vem chegando Ainda está reclamando Que não tem o que fazer Ué Arruma o que fazer Inventa aí Ó já tem a vassoura Certo Agora a gente já vai planejando A expansão A gente já vai planejando A expansão Que a gente tem que comprar O terreno aqui do lado Certo E expandir pro fundo Aqui ó Tá certo Tem tal Ixi Não fechou a parede aqui Certo Calma Calma Esses jogos de comida Me dão fome Vou comer pizza de ontem Já volto Faltam pratos Meu Deus Calma Como assim falta prato? Tem 4 pratos? Cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quem que tá quebrando os pratos? Cara A gente tá precisando De uma prateira Só um minuto Que a gente vai ter que fazer Uma modificação Aqui na nossa terra Não é uma modificação grave Tá? Só uma adaptação Gente Tá? 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 O Andy O Andy Provavelmente É atrapalhado Acho que ele é mais atrapalhado Que o normal Toma cuidado Fal Toma cuidado Vai gastar dinheiro demais Vai gastar dinheiro demais Agora eu tenho que comprar prato, né? Gente, cadê os pratos? Ó, tenho 20 pratos agora 20 pratos Certo? Vamos ver como é que vai se comportar aqui o povo Vamos ver Essa cadeira deve doer o coque, né? Onde que mostra o dinheiro? Aqui em cima, ó Em cima do meu... Aqui, ó O dinheiro tá subindo E aqui são as estrelas Meu restaurante tá quase 4 estrelas completa Quase 4 estrelas Faltam pratos Mas como que falta prato, brother? Lava o prato, ué Eu não pedi... Ah, agora tem 10 pratos agora Pera, agora eu tenho 10? Ah, o cara trouxe Não há fritadeira suficiente Chat, vou ter que investir numa fritadeira, mano Quanto custa uma fritadeira grande? 300 Peguei, mano Eu tinha Ó, 11 clientes na loja O cara quer ir no banheiro fazer cocô Ele tá apertado Meu Deus, chat Precisamos de um banheiro urgente Vai lá varrer a sujeira do... Mano, olha esses clientes Ele tá muito apertado Ele vai criticar o restaurante Por não ter banheiro Eu não tenho dinheiro também Pra ter banheiro, tá? Então não adianta muito não, mano Bom, pelo menos agora a gente tem pratos, né? Tá cagando na calça Do jeito que tá, eu acho que vai, viu? Bom, o dinheiro tá chegando, chat O que eu faço primeiro? Intolerante à lactose? Será? Será que era intolerante à lactose? Também tá mais aqui o espaço, né? Vamos esperar juntar mil? Vamos esperar juntar mil, mano? O estoque tá sendo reabastecido? Mano, olha lá Ó, já tamo no médio já Camilo tá reclamando que tem trabalho demais Mas tem que contratar alguém Olha o Oliver O Oliver é super veloz No trabalho Vai, Oliver Só tem calvo aqui no meu restaurante, mano? O que tá acontecendo, cara? Só tem calvo no meu restaurante? Não tô entendendo nada Acabou o frango Aí, chegou o frango Reclamando quando não faz nada Reclamando quando tem trabalho É um dos requisitos Um dos requisitos É ser calvo, né? Pô, minha barba ali Ó, mas não quebrou nenhum prato, ó lá Tamo com 20 pratos ainda, mano Ó, o frango tá acabando, viu? Tá tendo até fila agora Eu acho que, ó Vai dar pra nós aumentar o restaurante já, hein? Nova resenha A qualidade da comida poderia ser melhor? Ué, não é? Nossa, chat Tava errado aqui o negócio da tábua, mano Uma longa fila está se formando Mas não tenho culpa, mano A fila é fogo, ó Como é que eu vou combater a fila? Gente, como é que eu combato a fila? É só batata e ainda é uma merda? Que isso, cara? É batata frita de alta qualidade, tá? Ó lá A decoração poderia ser melhor O restaurante estava muito limpo O restaurante estava muito limpo A qualidade da comida poderia ser melhor Esse aí é fresco, tá? Esse aí é fresco Tem duas mesmas com duas cadeiras É, então Então Vamos arrumar isso aqui Vamos aumentar um pouco aqui o lote Vamos comprar mais terreno aqui E tem luz, ó Vou ficar cedo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá sem porta Porta provisória Aí Aí Vamos pra cadeira E nada Vamos comprar mais lote Pra não ter dinheiro pra comprar cadeira Tate, é que, né, mano Eu quero fazer o restaurante dos sonhos, né? Tate Mano, se eu comprar quatro cadeiras Lascou Não dá Não dá E nada do banheiro Nada do banheiro Por enquanto, tá? Mas relaxa Vai ter Agora, ó Não há fritadeira sufici... Mano, tem quatro fritadeiras! Diminui um pouquinho a qualidade da comida Só um pouquinho Só um pouquinho a qualidade Deixa a verde ainda Deixa a verde, tá? Olha lá O tempo de espera Tá de 45 segundos Caraca Coloca outra porta aí, mano Que nervoso Esse tanto de gente Passando por uma portinha só Ó, tá frita, tá gelada Cara... O pessoal tá... Cara, tá reclamando que não tem fritadeira até agora, mano Ó... Toma mais... Mais fritadeira Faltam os ingredientes, ó lá Tô precisando ir no banheiro, Paulo Gente, calma Não tem dinheiro, mano Eu não tenho dinheiro, cara 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 Eu não tenho dinheiro Eu preciso de cadeira Agora eu tenho cadeira Meu restaurante ficou popular muito rápido Ferrou, me mijei Gente... Já varremo, já varremo Tá faltando batata e frango, mano Tem pouco frango Tá faltando frango Cadê o entregador? Quebraram o prato Quebraram o prato Quebraram o prato, chat Acabei de perceber Quebraram o prato Tem que descontar do salário Perdeu aquela meia estrela já Já perdi meia estrela, né? Melhor diminuir o tempo Ver o que tá acontecendo, mano O tempo de espera foi muito curto A decoração poderia ser melhor O tempo de espera poderia ser melhor É porque tava demorando muito Pra atender os funcionários Eu acho que tá na hora De eu definir prioridades O Andy Ele é muito atrapalhado Não O Oliver é o que vai cozinhar Porque ele cozinha bem E ele tem uma boa velocidade E é pouco atrapalhado O Andy é muito atrapalhado Então o Andy fica na limpeza Camila Apesar de ser atrapalhada Ela tem uma velocidade razoável Mas ela é menos atrapalhada Que o Andy A Camila Camila vai ficar Servindo A lava-louça É a máquina, né? Qualquer um pode lavar a louça Pode ser a própria Camila Pega já Tá servindo Já retira os pratos E põe na lava-louça Então Nova resenha A decoração poderia ser melhor O restaurante estava muito limpo Tá Tá melhorando Tá melhorando Mas já tá fazendo fila de novo, mano E falta banheiro, né? E agora? Vamos fazer o banheiro, então? Chegou mais um gerego, Tango Quebraram o prato Alguém quebrou um prato Quem foi? Eu ouvi um prato quebrando, mano E aí, Sunny T92 Tudo bem? Obrigado Valeu pelo seu vizinho, viu? Deixa bem seu Obrigadão de coração, viu? Cara Vou ter que comprar mais pratos Tem que comprar mais pratos aí, mano Ó Não tá lavando rápido os pratos, mano Por algum motivo Os pratos não estão sendo lavados E tem todo mundo querendo ir no banheiro O pessoal adoidado querendo ir no banheiro O depósito está cheio Nova resenha Meu pedido demorou muito para chegar Gente, desse jeito A gente não vai conseguir completar aí, mano Vocês têm que trabalhar mais rápido O que tá acontecendo? Vamos fazer o banheiro? A comida tá dando indigestão Ah, mas indigestão demora para ir no banheiro, não é não? Ó O banheiro vai ser aqui O banheiro tem que ser tipo aqui, tá ligado? É que se eu for comprar tudo Eu nem tenho dinheiro para comprar tudo É 420 O banheiro tem que ser aqui no cantinho, ó Gente, tá difícil Tá difícil Tá difícil Eu vou ter que comprar um... Dá para comprar uma geladeira grande? Não? Vai aumentar a cozinha como se... Como se colocar do lado do banheiro? Verdade, né? E se eu pegar mais uma tábua, mano De cortar Para acelerar o processo de corte de materiais? Aqui, ó Olha lá Não mudou nada, né? Mais uma tábua não mudou nada Faz um corredor aí Ninguém merece comer com o cheiro de necessidade dos outros Quebraram Quebraram um pote Tivemos lucro Tem que ir por outra pessoa Mas é que o tempo de espera tá demorado Ai, gente, tá dando até calor Calma Mas por que o tempo de espera tá tão demorado, mano? Eu preciso de uma nova lava-louça, ó Que só lava cinco pratos por vez Chegou mais um Jerê Gotango Bom dia, Jerê Gotango Bom dia, bom dia Tudo bem? Bom dia, Camila Tudo bem? Briga, 22 meses Caraca, Camilinha Faz tempo, hein, mano Faz tempo, hein Faz um corredor até o... Nova resenha Meu pedido demorou muito pra chegar Ixi, gente Estamos sendo mal avaliados aqui O restaurante estava muito limpo Agora? Acho que vai... Agora vai melhorar a situação aqui Esse aqui? Quem que é esse aqui? Esse aqui eu... Por que você tá indo pra lá, Oliver? Oliver? Você cozinha Oliver, você cozinha Quem serve É outra pessoa Você cozinha, Oliver Cadê os frangos? Não tem frango? Oh, meu senhor Entrega o frango aí, cara Pelo amor, velho Pô, o cara demora demais Pra entregar o frango, mano Preciso de um novo estoque aqui Porque o entregador de frango Demora muito, velho Cons feelings Eu não estou preocupando Explorando Você cozinha Beleza O senhor Reco O senhor Quilde Existe Eculpa A Falta ingredientes Toda hora tá faltando frango Preciso de uma nova geladeira Chate Tem uma fritadeira virada pra parede Peraí Arrumei Mano, quem devia varrer Não era a senhora Andy, mano É você que devia varrer Ah não, Andy é você, né Camila, Camila que tem que servir O Andy Tem que varrer Aí Meu Deus, ela levou a tábua E cortou a madeira Mano, ela levou a tábua pro cliente comer Levou a tábua pro cliente comer O que tá acontecendo aqui, minha gente? Tá, eu preciso comprar mais uma geladeira, mano Tá faltando frango toda hora Agora eu quero ver faltar Ah, agora eu quero ver faltar Não vai mais faltar não, mano Pelo menos batata não vai faltar Aí eu preciso mover esse cacá Só comprar Só comprar Preciso de uma nova geladeira Aí Agora Eu preciso comprar mais frangos E mais batata Pronto Eu não Não tem nenhuma bebida Não tem ainda, ainda, que a gente tá começando agora Achei que era pro público de idade do fal São carecas já Como é que é? Pedir um prato de madeira Tá, eles tão reclamando que não tem banheiro Tá, então a gente vai investir no banheiro, tá bom? Onde é que eu vou fazer o banheiro, mano? Onde que eu vou fazer meu banheiro? Ô, eu já posso tirar isso aqui? Posso, né? Posso tirar isso aqui, né? O corredor Tomendo no seco, nada pra beber É que meu restaurante é... 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 É diferente Nova resenha Meu pedido demorou muito E olha que tem várias pessoas cozinhando, hein, mano O cara fica no meio do caminho pra cozinhar Vê se vai dar pra entender um negócio desse É que pra fritar tá demorando muito Mano, não é possível, cara As prioridades estão funcionando aqui, hein Cadê as prioridades, essa jossa? Camila, você não vai cozinhar e você não vai limpar mais Andy, você não vai cozinhar Você não... Você... Vai... Isso Isso você não vai servir Quem vai servir vai ser... Isso Oliver, você vai cozinhar só, Oliver Oliver, foca na cozinha Oliver, isso, isso, isso Aí, o Oliver tá só cozinhando agora Mais uma se cagando Eu comi a comida da Lação ontem Bom dia, bom dia Nalu, tudo bem? Cara, tá difícil aqui a limpeza do restaurante, viu Eu acho que eu vou ter que contratar mais alguém Já estão quebrando o prato Vamos contar o salário de vocês, hein Fica quebrando aí os pratos, mano Vocês não têm vergonha, não? Ó, você pode lavar a louça Você vai poder lavar a louça, tá? Que você tá... Tem hora que você fica meio... Ah, se não tiver nada pra fazer, você lava a louça Por que que ele pega um prato por vez, mano? Pega mais prato por vez, mano Imagina o cheiro aqui E ainda pisa onde estão varrendo É, então Nova resenha A decoração poderia ser... O tempo de espera foi muito curto Tá, tá melhorando Mas a gente não tá mais tendo tanto... Mano, a gente precisa de mais um funcionário Não tem jeito Porque... Tá com fila lá fora, ó As mesas tudo suja Tem que contratar alguém Ih, alguém veloz Gente, tem que contratar alguém O que que é você contratar? Oxi, cadê o funcionário? Tem um veloz ali O cara é muito veloz ali São quatro funções Coloca cada um pra fazer uma Pô, tinha uma pessoa muito veloz ali Uma fila longa está se formando Como é? Quem que faz fila na faixa de pedestre, velho? Sacanagem de fazer fila na faixa de pedestre, mano Problema na... Problemas com a limpeza dos pratos ali, viu? Pelo menos não tá mais faltando frango, né? Tá sempre tendo frango Comprar cozinheiro e coloca só veloz pra... Pior que veio todo mundo ruim aqui, mano Ó, a Ela A Ela é muito veloz E cozinha bem Até se precisar Ela Parabéns, Ela Você foi contratada, viu? Foi contratada, viu? Eu tô almoçando, são 10h30 pra mim 11h30 aqui, na verdade, né? Qual a prioridade da Ela? Eu não defino as prioridades... Ela, você, tem uma prioridade aí de... Todo mundo tem uma prioridade, viu? A sua prioridade, Ela É lavar louça Tá? Eu vou colocar até mais uma máquina de lavar louça Que eu acho que tem muita louça e pouca máquina de lavar Acho que esse é o problema Agora, eu vou investir no banheiro, Chad Vi uma lava louça dessa Parece ser boa, né? Ó, a Ela Tem hora que a Ela Fica sem fazer nada Prioridade baixa pra... Pra cozinhar Bom, acho que agora tamo bem, né? Tamo bem agora, será? Tamo bem agora? Ela é boa, ela É, a Ela é boa, né? É, a Ela é boa, né? Ela é boa, né? A ela é boa, né? Páque do tipo, é bom Você precisa, né? Você precisa, você precisa, você precisa Nades, você precisa, você precisa Nade, você precisa Espera aí, deixa eu responder minha mãe no zap aqui rapidão, Shud. Ó, que horas mais ou menos você estava pensando em jogar no fogaz? No fim da tarde, mano. Lá pelas quatro. Quinzinho da tarde. A minha demora quase uma hora. Vocês têm lavar louça em casa? O restaurante está bem, né, mano? Olha lá, vamos fazer o banheiro finalmente, então? Finalmente o nosso restaurante vai ter banheiro, hein? Vou comprar esse terreno todo, mano. Esse esplante. Ah, eu te comprei tudo. Nossa, dá pra comprar até mais. Nossa, dá pra comprar aqui, ó. Ai, comprei um bagulho. Aqui não dá. Comprei tudo mesmo. Eu preciso saber mais ou menos. Eu tô sem dinheiro, mano. Tá, agora eu preciso saber mais ou menos o banheiro. O banheiro precisa do quê? De uma pia, de uma privada, certo? Certo? Tá empobrecido. Não, mas agora a gente vai ter uma privada. Cara, o lugar é perfeito aqui pro banheiro. Não. Por que que não ficou encostado na parede, mano? Tô gostando disso, não. Tô gostando disso, não. Tô gostando disso, não. Tô gostando disso, não. Pronto, vai no banheiro, pessoal. Pode ir, aê. Já dá pro pessoal ir lá no banheiro. Bem longe o banheiro, hein? Falindo? Não vou falir. Eu não vou falir, minha pau. Eu sou infalível, gente. Eu sou infalível. Eu sou infalível. Posso até tirar essa parede aqui agora, ó. Lavabo grande. Gostou? Tchau. Aí a gente apaga esse daqui, certo, certo, ó lá, ó lá, ó como é que tá ficando o negócio. Tá ficando chique aqui o bagulho, hein, né, cozinha vai virar uma lavanderia desse jeito, lavanderia de prato, né, e se eu fizer assim, ó, uma porta pra cá, aí eu boto... Eu boto esse aqui, uma porta aqui, aí eu eleto essa porta. Tá ficando bem, né, só falta atender os 20 clientes aí. Caraca, olha esse banheiro como tá sujo, mano. O pessoal tá destruindo meu banheiro, cara. Agora a gente tem que focar na educação aqui, na... Prensa de moedas. Oxi. Fliperama. Bota uma música pra tocar aqui, entendeu? Botar um pessoal, uma banda pra tocar e tal. A parede sumiu do nada, foi bizarro. A decoração poderia ser melhor. Tá, só falta melhorar a nossa decoration agora. Mas antes de melhorar a decoration, eu tenho que... Cara, eu preciso... Eu preciso ter 20 pacientes aqui ao mesmo tempo, mano. Pô, dá pra fazer umas mesas mais top agora, né? Esse espaço em aberto é pra se exercitar? Cara, é que eu vou arrumar. Calma, gente. Então, muito... Muito aflito. Eu vou transformar meu restaurante agora num restaurante chiquérrimo. Entendeu? As geladeiras estão cheias. Que bom, né? Agora o restaurante vai ser chiquérrimo. Olha lá, a área chique do restaurante. Com cadeiras de alto padrão. Banqueta de bar. Ó, essa daqui dá 12. Tá 15, essa daqui, mas é 300. Essa aqui dá 25. Essa aqui dá 20. Essa aqui dá 25, mano. 500 real uma cadeira, mano. Caro, hein? O pior é que agora eu tô sem dinheiro pra cadeira, né? Pô, fui investir muito alto, mano. De primeira não valeu a pena. Não, mas vai dar tudo certo, ó. Ah, a gente pode pôr uma cadeira mais baratinha. É, mano. Vai falir, né? Eu não vou. Vai começar a vir cliente chique agora, ó. Olha lá, olha lá. Ó, olha lá. Cliente chique vai vir comer batata frita e nuggets. Restaurante chique que só serve batata... É, mas é a melhor batata frita e o melhor nugget. É verdade, né? Meu restaurante nem é chique, mano. Sai daí. Sai daí, senhora. Fome logo o cassino. Demora pra comer nugget, hein? Não, restaurante nem é pra ser chique. É pra ser... Não é mal. É, ninguém merece sentar perto do banheiro, não, mano. Tá perto do banheiro ninguém merece, né? Pagou 1k e vendeu por 800 pra um uso. Cara, mas esse aqui eu mudei o conceito, entendeu? Do restaurante. Eu mudei o conceito do meu restaurante. As geladeiras estão cheias. Dá uma diminuída aí na quantidade de batata e de frango, então. O importante é que... Chegou mais um gerego, Tango. Eu tô achando que esse banheiro tá muito grande, mano. E aí, Vini? Tudo bem? Caraca, Vini. 52 meses, mano. Como se chama a galinha que pulou de um trédio e ficou louca? A galinha caipira. Por que o bombeiro não gosta de andar? Porque ele só corre. Entendi. Caraca. Eu preciso aumentar o padrão aqui pra poder atender, atrair mais clientes. Preciso de um piso chique. Aí, ó. Ficaram mais felizes agora. Preciso pintar a parede, uma parede pintada chique. Aqui, ó. Você não pode pagar por isso. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Nem pra pintar a parede, mano. Restaurante chico de nuggets. Nuggets durante, mano. Dá pra fazer uma parede de vinho. Dá pra fazer uns bagulhos muito loucos aqui. Pô, eu quero colocar o baterista. Eu quero colocar o baterista. Eu quero colocar o baterista. O que que é isso? O cara fez... Tem uma pessoa usando o banheiro aí. O cara foi lá limpar, né? Cara, e se eu fizer assim aqui, ó. Pra dar uma melhorada aqui no tamanho. Eu vou dar uma melhorada no skin, chat. Ó, ó, ó. As pessoas estão usando o banheiro em conjunto aqui. Então eu não tô gostando disso não, mano. Estão usando o banheiro em conjunto, velho. Tem algo de errado aqui. Pronto, melhorou assim. Pronto, para de usar o banheiro em conjunto. Eu, hein? O pessoal tá usando o banheiro em conjunto. Não, não tá agradável. Bom, agora tem três, sabe? Ó, ficou bonito o espacinho do banheiro aqui, mano. Ficou bonito o espacinho do banheiro, mano. Quantos clientes eu tô atendendo? Olha lá. Tô andando de cagão esses clientes. Eu tava cagando e sujou umas paredes em volta de mim. O tempo de espera poderia ser melhor. Ixi, mano. Cago de errado aqui, viu? Como é que tamo de prato? Nossa, quebrou muito o prato, mano. Caraca. Cagada demorada. Deu tempo de construir uma parede. É, então. F***, né, mano? Deu tempo até de construir uma parede. Eu não sou culpado. As geladeiras estão cheias. Não, tá certo. Tem que estar cheia mesmo. Não pode ficar vazia. O que aconteceu? Ficou triste. Ficou feliz. Será que eu não gosto da comida? Acontece ainda não, mano. O pessoal não tá gostando da comida. Camila. Eu precisava mudar as mesas de lugar aqui. Por que que o pessoal gosta de sentar nas piores mesas, mano? Hein? Por que que o pessoal gosta de sentar nas piores mesas? Me diz. Tá, tamo com dinheiro. Dá pra pintar? Dá pra pintar? Dá pra pintar a parede? Deu, melhorou a felicidade, hein? Vamos ver. Alcance um tempo de espera inferior a 30 segundos, com 20 pessoas no seu restaurante. Cara, tá 33 o tempo de espera. Não tá muito bom, mano. O que que eu faço, mano? Pra diminuir o tempo de espera. Será que eu boto mais uma fritadeira ou eu diminuo a qualidade da comida? Bota outra tábua? É verdade, né, mano? Botar mais uma tabinha. É difícil pegar duas pessoas cortando a tábua, mano. Eu acho que eu vou botar mais uma... Vou botar mais uma fritadeira grande, mano. E as fritadeiras... Não pode pagar por isso. Ué. Vamos não. Botei mais uma fritadeira, chat. É duas tábuas. Roubaram uma... Uma... Ah, não. É que ele deve ter pego pra fazer a comida, né? Ah, tem gente usando duas tábuas agora. Esse pack agora vai, hein? Acho que agora vai. Com esse tanto de fritadeira aí... A qualidade não tá boa. É, tá. Tem a qualidade. Só tem um serindo. Por isso que tá demorando. Só tem uma pessoa servindo. Só a Camila tá servindo, mano. Ela, você pode servir também, tá? Ó, vamos... Dá pause. Vamos reorganizar as atividades aqui, mano. Vamos reorganizar as atividades. Endy... Endy... Cozinha... Ó, Endy até que cozinha bem. Camila tem uma velocidade incrível. Ó, mas aqui o Oliver, ele tem a maior velocidade de todas e ele cozinha bem. Ela cozinha melhor que o Oliver. Eu acho que ela pode ser prioridade na cozinha, né? E o Oliver, ele tem a maior velocidade e é pouco atrapalhado. Então, eu acho que o Oliver pode servir. Ele pode servir o Oliver, né, mano? Ele tem a melhor velocidade e é pouco atrapalhado, né? Né? Camila... É muito ruim cozinhando, Camila. A Camila, então, vai fazer o quê? Lavar a louça. Lavar a louça. Endy... É muito atrapalhado. Então, Endy não é muito bom, não, mano. Endy tem que ser limpeza. Oliver servir e cozinhar. Oliver servir e a prioridade de cozinhar dele é baixa. Ela... Ela pode cozinhar e a prioridade de servir é baixa. Pode ser assim. Aí a gente deixa as X. Deixa as X, deixa as X. Tá vendo? Sempre foi bom em dar comida mesmo. Caralho, cara... Aí Camila pode ajudar na limpeza também, só que prioridade baixa. E Endy pode ajudar na lava-lança de louça. Só que prioridade baixa. Os outros dois, faz nada aqui. Certo? Não bota Endy como louça, não. Vai quebrar tudo. É, Endy como louça é muito atrapalhada, né, mano? Vai quebrar tudo. Então, talvez... Possa ajudar servindo. Mas e se ele derrubar um prato de comida, velho? Endy só na limpeza. Não, mas pode ser prioridade baixa. Pô, se tiver emergência, né, mano? Se tiver emergência ali, né? A gente ajusta. Contrata outro? Eu acho que eu preciso de outro, né? Só preciso organizar o que tá rolando já aqui. Conseguimos. Olha lá, só foi organizar as funções e a gente conseguiu. Completamos o chat. Completamos, mano. Vocês querem tentar pegar cinco estrela? Querem tentar pegar cinco estrela? Ok, pro próximo. É bom, gostei do joguinho, mano. Divertidinho até. Divertidinho, né? Endy demitido. Perdeu os brinquedos e agora o emprego. Fecha, fecha. Olha lá. Caiu as estrelas. Olha lá. O tempero... O tempo de espera poderia ser melhor. O restante estava muito limpo. Melhorou o tempo de espera, irmão. Por que melhorar mais? Eu, hein? Vocês não têm dó, não? Falta o tempo... O tom perro. Endy demitido. Perdeu o emprego. Agora o tempero. E se eu colocasse... Hum... Uma bateria, mano. De quatro mil moedas. Um piano de cem. O que é essa estrelinha aí? Quatro mil moedas, um piano? Uma prensa de moedas aqui, ó. Gente, vou ter uma prensa de moedas. Olha lá. O cara está prensando moedas. Ah, a prensa de moedas me dá dinheiro. Uma ratoeira. Um rato? Um caça-níquel. Ah, escondido. Virou cassino agora. Lascou. Mas ninguém consegue acessar, né, mano? Tem uma parede ali no caminho. Caramba, cara. Cara, não dá pra acessar aqui. Ué. Agora vai, olha lá. Já está lotado, já. Olha lá. Já está lotado o caça-níquel. Vamos ver o que eu ganhei no caça-níquel. Minha moeda? Uma moeda só no caça-níquel? Ah, eu ganhei mais, né? Ganhei 50. Somente bips, por favor, não insistir. Pô, eu ganhei muito mais moeda no caça-níquel. Só uma moeda? É bom. Três estrelas. Três estrelas. Tchau. Tchau. Obrigado.